Salve, salve, culturezes! Cultura milanesa aqui na Frisgo, Festival Literário de São Gonçalo. E olha quem a gente está aqui do lado, Helena Teodoro, acabou de se apresentar no palco, fez uma palestra maravilhosa. E agora a gente vai contar as novidades que ela traz pra gente. Helena, mande seu salve para os culturezes, pessoas que gostam de cultura brasileira, que estão assistindo a gente. É um prazer enorme poder estar aqui, falando de literatura, nessa iniciativa de Alberto Rodrigues, a Feira Literária de São Gonçalo, trazendo o meu livro que está sendo lançado aqui também, o livro negro dos sentidos, onde eu participo, falando de sexualidade de mulher preta, 60 mais. Temos também o Olhares Negros, que é um e-book, onde apresentamos, somos oito mulheres que escrevemos para a coluna do Congresso em Foco, tratando de memória e ancestralidade negra no Brasil. Olhemos das questões políticas, ecológicas e sociais da comunidade preta, comemorando um ano que nós fizemos durante a pandemia de outubro de 2020 até outubro de 2021, e foram publicadas todas as quintas-feiras pelo site do Congresso em Foco. Nós fizemos um e-book patrocinado pela Daniel, advogado, e que disponibilizamos para toda a população através do Coricoldo. E vamos lançar, junto com alguns amigos do Carnaval, para o ano de 2023, o livro dos Carnavalescos, onde selecionamos 18 Carnavalescos, contando um pouco a história do Carnaval e a arte no Carnaval das diferentes escolas de samba de grupo especial, mostrando a criatividade da comunidade preta e das artes no Brasil, mostrando essa troca de criatividade entre a cultura negra, seus valores e seus artistas com o mundo acadêmico. Tivemos também o lançamento, há pouco tempo, mês passado, da revista Jesus Histórico, também através da internet, do primeiro dossiê de Carnaval do IFIX, da UFRJ, falando de Carnaval, com artigos sobre Carnaval, entrando-se assim gratuitamente no YouTube, procurando-se a revista Jesus Histórico, você vai encontrar artigos muito interessantes de pesquisadores, que fazem parte da Liga Universitária de Pesquisadores e Artistas do Carnaval, que eu coordeno no IFIX, e de mais alguns elementos do Núcleo de Arte, que é orientado pelo Milton Cunha na UFRJ. Juntamos o LER, sob a direção de mestre Babá Ivani, doutor Babá Ivani, e doutor Milton Cunha, da UFRJ, e eu fomos responsáveis por esse dossiê. E nós esperamos que a comunidade brasileira possa olhar o Carnaval, não apenas como um momento de lazer, mas como um momento de desenvolvimento de literatura, de arte, de relação comunitária, de criatividade infinita e de muita poesia e muito amor. Uau, hein? Olha só, Helena, você parou uma série de novidades que ela está trabalhando. Cara, obrigado por ter compartilhado aqui, até mesmo que está em produção ainda, né, que é o livro dos carnavalescos, né, que está em produção, a máquina está rodando lá, vai ser incrível. Ainda tem mais, está em produção também, eu estou escrevendo para teatro, fiz a tese para Mãe de Santo, que foi monólogo gravado em vídeo por Vilma Mello, que inclusive foi indicada pelo prêmio da Associação Brasileira de Autores Teatrais, e que nós vamos lançar no dia 17 de novembro, um teatro presencialmente, e nós ampliamos um pouco a peça Mãe de Santo com o roteiro da Renata Mizari. E, em seguida, vamos lançar em vídeo Mãe Baiana com Leia Garcia e Luana Xavier, neta de Chica Xavier, que é um diálogo entre uma avó e uma neta, tratando de problemas de mulheres negras de classe média. Hoje, no primeiro diálogo de Mãe de Santo, a gente situa uma mulher preta de classe média, professora universitária e todas as dificuldades e problemas de uma cidadã negra num país racista e sexista como o nosso. Na segunda peça, a gente vai trabalhar em cima da relação de gerações diferentes. Uma avó conversando com a neta, levantando o problema de lesbianismo, de sexualidade, e, inclusive, da nossa tradição do cozinhar, que, para nós, dentro da nossa filosofia africana, cozinhar é da vida ao que está morto. A cozinha, para nós, tem um sentido muito vivo, muito importante. É química, é religiosidade, é ancestralidade, é relação com o território. Então, tudo isso está na minha segunda peça, Mãe Baiana. E, para 2023, a gente fecha a trilogia com Mãe Preta, onde eu coloco a avó, a filha e a neta dialogando, falando de todos os problemas sociais, políticos e espirituais das mulheres pretas no Brasil. Gente, olha só, olha isso, olha quantas novidades estão aí. Agora, a gente passou pelo teatro. É tudo que você, a cultureza, gosta, cultura milanesa, gosta de literatura brasileira, cinema, teatro. Então, olha só o prato servido aí, saboroso, que a Helena Theodora trouxe para a gente. E para a galera não perder nada, não perder data de nada. Como é que eles podem acompanhar isso? Tem algum lugar que eles podem olhar isso? Sim, a gente está colocando nas redes sociais. Dia 17 de novembro, a gente estreia presencialmente com o Vilma Mello, nos teatros do Rio de Janeiro. E, 18 de novembro, nós vamos entrar em vídeo com Leia Garcia e Luana Xavier. Sendo que, inclusive, a gente está muito aberto a todo e qualquer encontro com o pessoal das escolas Faietec. Nós estamos discutindo todos os filmes pretos com os alunos, da mesma maneira que eu falo do enredo que eu fiz para o Salgueira esse ano, que foi o enredo Resistência, e que a gente fala de como se usa os enredos da Escola de São Paulo para se conhecer a vida brasileira e a história não contada do povo brasileiro. Olha só, então está aí a dica. E para fechar com a Helena Theodora aqui com a gente, uma mensagem que você queria passar para o pessoal que está assistindo, que podem ser pessoas que fazem arte ou que consomem arte, né? Que mensagem você estaria no seu coração aí para a galera? Eu acho que dentro da nossa tradição cultural negra africana, arte e vida se conjuntam. Não existe vida sem arte. Para mim, escrever, ler, ir ao cinema, assistir um teatro, cantar, tocar, dançar, fazer um enredo de escola de samba, faz parte do meu cotidiano. Sem arte a gente não vive. E essa é uma característica da comunidade preta em geral. A gente não se encontra numa escola de samba única e exclusivamente por um momento de lazer. É um momento também de criar junto, de construir junto e de preservar, inclusive, a memória da nossa história, da nossa família, tendo um prazer enorme de louvar os mais velhos, cuidar dos mais novos e entender que cada criança que nasce traz um ancestral em si. E que se a gente quer ter futuro, é preciso cuidar do passado para que o nosso presente seja puxante e a gente possa preservar o futuro da gente. Olha aí, com isso a gente se despede aqui desse bate-papo incrível com a Helena Teodoro. Vamos dar um tchauzinho ali para os couturezes. Valeu, gente. Até a próxima aí. Abraço. E aí